Os Inácio Franco e Tito Torres façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ato da reunião anterior, o senhor considera aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de articulação institucional, publicado no Diário Legislativo em 3 de agosto de 2019, em resposta ao requerimento 1.406 de 2019, encaminhando manifestação da subsecretaria de Regulação Ambiental. O ofício do senhor Eduardo Sampaio Marques, secretário de Política Agrícola, publicado no Diário Legislativo em resposta ao requerimento 1.793, que requer a aplicação de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafieira, Funcafé, no financiamento de políticas de pós-colheita e comercialização do café. Passa-se, segundo a fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 644, 2019, em turno único, de autoria do deputado Gil Pereira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Pé do Morro e Barroca Branca, com sede no município de São José da Ponte. O relator da matéria, deputado Betinho Pinto Coelho, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Tito Torres. Sim, senhor presidente. Como voto, deputado Inácio Franco. Voto sim. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesma requerimento do deputado Gustavo Santana, que requer seja realizada audiência pública para debater assuntos referentes à empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Sob a mesa, os relatórios das visitas realizadas por esta comissão, em 8 de agosto de 2019. Relator, deputado Betinho Pinto Coelho. Na ausência do relator, solicito que o deputado Tito Torres faça a leitura. Relatório de visita, comissão de agropecuária, agroindústria. Participado do maior evento mineiro do setor, sucro energético. Atendendo o requerimento da comissão nº 5.535, 2019, o deputado Antônio Carlos Arantes, a comissão de agropecuária visitou, no dia 8 de 8 de 2019, a feira Mega Cana Tech Show 2019, no município de Campo Florido. Estiveram presentes os deputados Antônio Carlos Arantes, Coronel Henrique, deputado Bosco, doutor Eli Grilo, Leolidio Bolsas, Betinho Pinto Coelho e Bruno Engle. Vale registrar que estiveram no evento, simultaneamente, a visita desta comissão. O governador do estado, secretário de Agricultura e Abastecimento e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A visita atendeu aos princípios da conveniência e oportunidade, proporcionando aprendizado para a Comissão de Agropecuária e Água Indústria e para outros deputados interessados na temática da cana-de-açúcar, seus produtos e subprodutos e nas políticas públicas, afetas à comissão. Essas informações também serão aplicadas no aperfeiçoamento da fiscalização da execução das políticas de desenvolvimento agrícola e dos seus instrumentos, incluídas pelas relativas ao meio ambiente, trabalho, tributos, desenvolvimento tecnológico relativas ao setor sucro energético. Cabe a essa comissão continuar acompanhando o tema, tendo em vista sua estrita competência regimental. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Segundo relatório, relatório de visita, do qual sou relator, cuja finalidade da visita foi a participação da comissão na abertura oficial e no Salão do Queijo que expôs este ou outros produtos tradicionais de Minas Gerais no âmbito do concurso mundial de queijo do Brasil, que ocorreu no município de Araxá entre os dias 8 e 11 de agosto de 2019. Salão do Queijo, os deputados puderam conversar com os produtores, degustar diversos tipos de variedade de queijos artesanais ainda não conhecidos pelo Estado, a exemplo do queijo misto, leite de vaca e ovelha mofado, do queijo araxá defumado, elaborado a partir da mistura de café com leite, dos queijos mofados de araxá, da canassa do cerro e da serra do salitre e outros. A diversidade de produtos, histórias, cultura e conhecimentos populares vivenciada durante a visita representa uma boa amostra do rico universo de produtos artesanais e agroindustriais do Estado. A visita atendeu aos princípios de conveniência e oportunidade, propiciando o aprendizado para a Comissão de Agropecuária e Agroindústria e para outros deputados interessados na temática dos produtos artesanais agroalimentares de origem animal e nas políticas públicas afetas a esta Comissão. Essas informações também serão aplicadas no aperfeiçoamento da fiscalização da execução das políticas de desenvolvimento agrícola e dos seus instrumentos das políticas de defesa agropecuária e de inclusão produtiva no setor agropecuário. Cabe à Comissão continuar acompanhando o tema, tendo em vista sua estrita competência regimental. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera os relatórios aprovados e solicita a sua publicação. Indago aos deputados, desejam fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, antes de encerrar, apresado vice-presidente, deputado Inácio Franco e deputado Tito Torres, hoje essa comissão, por um requerimento feito por mim, irá realizar uma audiência pública às 18 horas para discutir a questão do mercado varejista da carne. A Secretaria de Estado de Saúde publicou uma resolução em março, que entra em vigor a partir de setembro, em que ela faz uma série de alterações com relação ao responsável técnico nos estabelecimentos que comercializam carne. Colocando aí, na visão dessa comissão, e atendendo uma demanda do Conselho Regional de Medicina Veterinária e do Estado de Minas Gerais, retirando do médico veterinário a prioridade e a prerrogativa de inspeção e fiscalização desses produtos, considerando que o responsável técnico não precisa inspecionar e fiscalizar, passando essa responsabilidade para qualquer pessoa, com qualquer tipo de formação, pode ser até o dono do estabelecimento. Então, nós convidamos um técnico do Mapa, que vem do Rio de Janeiro, que dê um parecer a respeito dessa resolução da Secretaria de Saúde, também o PROCON, a Associação de Dona de Casas, e também a Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, para debater aqui, junto com o Subsecretário de Vigilância Sanitária e com a Subsecretária de Controle de Qualidade de Alimentos, essa temática dentro da comissão, essa audiência pública irá acontecer às 18 horas, no auditório José de Alencar, fica aqui o convite aos demais membros da comissão e ao público em geral, para que às 18 horas participe dessa audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.